A gente está no live e eu estou tentando aprender como fazer um live aí, é o seu celular? É o meu celular. E aí galera? Estamos aqui, como com a Experiência de São Paulo. Acabei de entrar, caramba gente, uma galera. Uma galera. 44, 78. Que divas! Nós devemos falar inglês também, não é? Sim, nós podemos falar inglês. Nós podemos falar inglês, mas há tantos brasileiros. Olha que lindo! Esse é o Josh, nosso diretor! E esse é o Nate, o nosso roteirista. É! Mas são as minhas da Fox! Então um beijo. E entra a galera participando aqui. Dá tchau, até um live! Vocês estão no live, Davi. Estaremos encerrando as atividades desse segundo dia. Vai! Você ainda tem uma hora por dia.